Bom dia meus amores, hoje eu vim com uma receitinha bem rapidinha pra vocês, uma receita que é bom pra saúde. Vou tá fazendo aqui um suco de giló com limão para me tomar porque eu amanheci muito mal hoje. Fui comer comida pesada de noite, meu esposo fez um tutu com a carne que tava meia salgada, aí eu comi e amanheci muito mal, então vou fazer o sutil e tá mostrando tudo pra vocês direitinho. Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a todos que estão entrando no meu canal, que estão comentando. Obrigado com meus novos amigos, novas amigas, tá bom meus amores? E eu vou responder a todos vocês com carinho, aí tô respondendo a todos assim devagar, tá? Porque esses dias tem andado meia pra baixo, dona de casa é assim mesmo, né? O cansaço. Então meus amores, olha, aqui eu tenho um limão, ó, aí você tira aquela parte do meio, aquela parte branca do meio, corta eles assim em cubinho, e eu tenho três giló, vou fazer com três giló que eu vou fazer um copo bem grande pra não tomar de duas vezes, tá bom? Cortei o gilózinho, o limão, o giló, gente, tem gente, muita gente que torce o narizinho pro giló, mas giló é fonte de vitamina, proteína, faz muito bom, faz muito bem pra saúde, é bom pro fígado, é bom pra quem tá fazendo tratamento que tem problema de câncer, é bom pra muita coisa. Eu vou deixar na descrição os benefícios do giló, para vocês estarem vendo, para vocês fazerem esse suquinho que tá tomando em casa, tá, gente? Não, mas a gente, quando chega na certa idade, tem que tá tomando só coisa natural, mais natural, né? Aí eu vou colocar aqui uma quantidade de água boa, E bater Deixar bater bem Aí eu bati aqui um pouco, e vou colocar uma porção de salsinha e cebolinha Isso daqui é pra ajudar a emagrecer também, gente, emagrece mesmo, de verdade, é muito bom pra emagrecer também, tá? Queimar aquelas gordurinhas que a gente tem Sempre a mais que essas gordurinhas teimosas E prontinho, meus amores, o suco para melhorar o meu estômago Melhorar o meu fígado, me ajudar a emagrecer Olha que maravilha Vamos tomar comigo? E a salsinha não deixa ficar o gosto ruim, eu amo salsinha, né? Gosto muito, aí não deixa ficar o gosto ruim Fio, não fiz cara feia Tá gostoso E não coa O suco, tudo quanto é suco que vocês fizerem de frutas Essas coisas não é bom coar, porque senão você tira a fibra Entendeu? A fibra que faz bem Tá bom, meus amores? Agora eu vou fazer uma massagem no cabelo Uma massagem de inhame Eu cozinho o inhame, bato ele bem, misturo no creme e taco no cabelo O cabelo fica lindo E esse foi mais um vídeo Espero que vocês gostem Gostando, se inscrevam no canal Deixem o comentário de vocês, tá bom? E vou deixar na descrição Os benefícios do giló Tá bom, meus amores? Beijo no coração e Kiss Kiss Bye Bye Até a próxima Tchau, Mãe Tchau Tchau